O que é o dia IN tem? Dia, interno... Por que interno? Porque a gravação é interna em estúdio. Ah, tá. Então, nós gastamos um tempo agora para fazer um relatório aqui. Que nós estávamos vendo o formato dos vídeos, a questão de captação de áudio, captação de imagem, para que tudo tenha uma qualidade excelente para que nossos produtos sejam maravilhosos. Que vocês possam apreciar. Enfim, vamos começar agora a gravação interna, como diz o nosso quarto. Então, hoje é o nosso terceiro dia de gravação consecutiva. É isso aí. Sejam bem-vindos. Oi! Aula 2, plano 1, take 2, gravando. O que está lá, só vamos ao exemplo também. Para não ficar todos então. Todos então, né? Então, então, então. O que está lá, só vamos ao passo a passo.